Live Mundial FM Olá, boa noite. Começando o nosso encontro, esse momento para refletir por que o corpo adoece. Melhor, o que eu estou fazendo comigo mesmo quando o corpo fica doente? Nosso corpo tem toda uma condição de permanecer saudável, superar todas as adversidades, metabolizar de forma a suprir com os metabólitos as necessidades que ele tem. E quando ele fica doente é porque alguma alteração nesse funcionamento, alguma ordem, o equilíbrio desse corpo foi quebrado. Obviamente, nós somos almas e espíritos, não porque partimos de um corpo. Nós somos alma e espírito que atuamos nesse corpo. Então, não podemos identificar a nossa essência, a nossa alma e mesmo a eternidade a partir dessa vida, a partir do corpo. Mas sim, um ser que é atemporal, que é eterno, atuando nesse corpo e assim fazendo parte desse momento da vida. E, aliás, que gostoso participar da vida. Está certo que nesse momento de tantas adversidades, a gente fala, nossa, quando vai voltar a ter a vida toda aberta para a gente viver intensamente isso? Não tem problema nem pressa, quando vier será bem vivida, deixa que as coisas fluam naturalmente, que as transformações sejam feitas tão bem apregoadas, foram tantas vezes anunciadas. Estamos em plena transformação e nessa transformação, o tempo necessário para que ela seja realizada está sendo utilizada, esse tempo, onde com o menor transtorno possível, quando fala em transformação milenária, em transformação cíclica, pensa-se em tragédia, em fendas abrindo, em dilúvio, em terremotos e tantas atrocidades, mesmo guerra, enfim, tantos ferimentos muito profundos. E nós estamos num momento realmente de contágio do coronavírus, espalhando toda a ameaça e a gente se prevenindo para realmente não sofrer dessa adversidade, mas temos que admitir que não se trata de uma transformação tão avassaladora num sentido bombástico ou com catástrofe incrível, porque estamos num processo realmente de transformação. E é importante que mantenhamos a nossa ordem interna, a nossa paz e serenidade interior. Por isso voltamos para casa, estamos no nosso meio, no nosso ninho, para não ficar doentes. Geralmente nós só ficávamos em casa para recuperar de uma doença. E agora estamos em casa para não ficar doente. Olha que interessante que ficamos assim, preservando a nossa ordem, a nossa paz, o nosso bem-estar, que é preservado a partir exatamente dessa conduta de precaução. E nisso muitas coisas estão sendo transformadas, muitos processos estão sendo alterados, a neurose sai debaixo do tapete, as dificuldades reclodem e os medos se tornam muito maiores porque a gente só tem a nós mesmos e nisso vai sendo feita toda uma transformação. É fundamental que fiquemos de forma a fortalecer o corpo na paz interior, na fé, na serenidade e nessa convicção que é essa visão de que realmente as coisas terão um fim bom. É para isso que elas estão encaminhando. E nós chegaremos numa nova fase para esse novo normal. Olha só que interessante, um novo normal. Não dá para ir igual no novo normal. Não dá para proceder do mesmo jeito na nova realidade. E a gente vai aprender a lidar com ela sem se machucar, sem chagas e feridas profundas, apesar de todo o sentimento e carinho para com aqueles que se machucaram com o contágio do Covid. Mas também admitamos que a gente vai passar por muitas transformações internas, sociais, políticas, mundiais, de legislações por conta exatamente desse momento de transição. Então é importante que não percamos a nossa serenidade, paz interior, esse estado de espírito, boa convicção, porque acredite, realmente, as coisas estão muito positivas e o bem está presente. Nós temos até uma peça transmitida do teatro, agora virtualmente, do Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier. É um trabalho muito bonito, feito por uma equipe que coloca isso com muita competência e agora uma forma diferente de ir ao teatro. Emmanuel, sempre de ao sábado, às 19h30, que é o mentor do Chico Xavier, porque é interessante a gente, às vezes, se ver sozinho, abandonado, esquecido. A Mercedes, sei lá quem vai liberar, sei lá o que pode acontecer. E fica aquele estado muito vazio, muito abandonado, frágil. E quando a gente tem um contato com a espiritualidade elevada, nos dá, realmente, uma ordem e paz interior. Você adquire o ingresso e assiste ao vivo uma peça transmitida, sábado, às 19h30, do próprio teatro. Então, o teatro que esteve fechado, sem plateia agora, vai estar ao vivo sendo transmitido e você vai poder contemplar essa nova maneira de ir ao teatro assistindo uma peça sensacional, Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier. Então, consulte nas redes, Emmanuel, Chico Xavier, no teatro, ao vivo. Dá um trabalho sensacional. Você pode adquirir o convite pela internet e fazer parte desse excelente projeto. Então, fica aqui o meu convite e, realmente, a consciência de que nós estamos fazendo parte de um momento de grande transformação. E o fundamental, porque o que te protege muito é o sistema imunológico. E pela metafísica da saúde, tema que eu trato aqui, o fundamental é você ter paz interior, convicção, uma esperança. E isso é muito importante. E uma compreensão, realmente, do processo alheio, do processo todo da transformação, olhando, assim, para a vida e vendo que, realmente, nós temos condições de transpor a diversidade, superar obstáculos e nos tornarmos vitoriosos, vencedores. Acelere para aquilo que você tem como sonho, objetivo, se jogue nos novos projetos e, realmente, se permita se lançar novo no mundo novo para que você inove sua maneira de viver essa sua experiência. E o corpo logo sente com uma boa imunidade, à medida em que o emocional, a integridade, o se sentir vivo, presente, merecedor de saúde e todo o bem-estar, à medida em que você tem esse estado emocional, você cria um campo interior que, metafisicamente, considera saudável para a imunidade. Se nada de fora desmorona você, o conteúdo que tem dentro é o que você tem para te proteger. Não deixe que nada de fora desmorone você. Não deixe que o negativismo, o pavor, o derrotismo acerque você. Olhe com uma perspectiva positiva. Se você não mudar a sua vida, você vai viver melhor onde você estiver daqui para frente. Então, mude dentro, que fora será tudo diferente. Agora, não adianta mudar fora e você ser o mesmo dentro e ir para a vida agindo exatamente igual. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.